A grande família! Nenê deu um presente pro maridão, que é um verdadeiro escândalo. Lineuzeu, o que é isso? Isso o que, meu senhor? Você tá vestindo que nem um abre alas. Mas pra não passar o dia dando vexame, Lineu decidiu trocar de roupa no escritório e acabou na maior saia justa com a patroa. Pra mim, o Lineu morreu. Morreu? Mas que boa notícia, dona Nenê! E essa é a chance que o Benzola pediu adeus. Pessoal, o que é isso? Como vinha o mundo, pediu, pediu. Nesta quinta, depois de mulheres apaixonadas, a grande família. Deliciosa. Tadam. Bermalite. É, menos calorias. Não pode ser gostosa. Mas você falou que é deliciosa. Então tem menos calorias. Menos calorias, por isso que é light. Cara, não pode ser gostosa. Mas você falou que é maravilhosa. Eu não sabia que era light. Ah, se você soubesse o gosto ia mudar, né? Se é light, não pode ser gostosa. Mas você bebeu antes de saber e disse que era gostosa. Falei, mas não é possível. Não é possível. Ih, você é do contra, cara? Tu sabe que tu é o único que falou isso? É? Brana Light. Galoria de menos. Gostosa demais. A Dona Elza é uma das figuras mais importantes do teatro brasileiro. E isso sem nunca ter encenado uma peça na vida. A Dona Elza é professora de piano. E foi ela que fez uma aluna tímida de apenas cinco anos de idade realizar o sonho de pisar num palco. O nome dessa aluna, Marília Pera. É difícil chegar lá sem dedicação. Mas é impossível chegar lá sozinho. Bem que gosto. Mulheres Apaixonadas 2. Em CD, som livre. O Campeonato Brasileiro fica cada vez mais quente nesta quarta. É o tricolor que vem arrepiando Bahia e São Paulo ao vivo nesta quarta. Depois de mulheres apaixonadas. Futebol 2003. Oferecimento Skol. O verão é redondo. Festeja com Skol. Gol. Líder do Campeonato Brasileiro de Rali. Coca-Cola no estilo. Essa é a real. Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Emisulo Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos.